E aí pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova aí. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder as postagens dos vídeos que virão aí. Tem bastante coisa legal que vai vir no Matemadicas. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você vê a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver? É o seguinte, essa questão, aliás, as questões dessa prova, e a Vunesp tem uma tendência, tá vindo uma tendência de vir com umas questões um pouquinho maiores, bem elaboradas. Então vamos com calma ler a questão, separar os dados, depois a gente faz conta. Marcel e Vera estão brincando com um jogo que tem N cartas que inicialmente foram divididas igualmente entre eles. Então o início tem N cartas e foram divididas entre o Marcel e a Vera. Marcel e o seu melhor momento do jogo, Marcel tinha 3 quintos do número total de cartas, enquanto que Vera tinha o restante. Então, mais um momento. Aqui era o início, aqui é o melhor momento do Marcel. Nesse melhor momento do Marcel, ele falou assim, que esse N, o número de cartas, estava dividido como? Marcel tinha 3 quintos do número total, 3 quintos do total, que é N, que a gente não sabe, e Vera tinha o restante. Então, Vera, se eu tenho 3 de um total de 5, o que resta é 2 de um total de 5. Se você tem dúvida nisso daqui, presta atenção aqui rapidinho. Eu tenho 3 partes de um total de 5, então vamos dividir essa barrinha em 5. Agora, olhando essa barrinha de 5, eu já peguei 3. Sobraram quantas? 2 de um total de 5. E sempre quando aparecer fração, você faz dessa maneira que você não se perde. Vamos continuar lendo. Vera venceu o jogo, terminando com 2 terços do número total de cartas, e Marcel com o restante. Então, mais um momento. Vera venceu. Vai falar novamente. Tem um número de cartas e está dividido entre o Marcel e a Vera. Agora, vamos ver. Vera venceu o jogo, terminando com 2 terços do número total de cartas. Então, Vera tinha 2 terços de N. Opa, esse N aqui. Enquanto o Marcel tinha o restante. Então, Marcel... Ó, esse aqui eu já usei 2 terços, aqui é 1 de um total de 3. Continuando que até agora a gente não sabe o que a gente quer. Sabendo-se que Marcel terminou o jogo com 24 cartas a menos do que tinha no seu melhor momento, é correto afirmar que N é igual a... Então, vamos fazer o seguinte. O Marcel, nesse momento em que o jogo terminou, quando a Vera venceu, ele tinha quanto? 24 cartas a menos do que quando ele tinha no seu melhor momento. Então, ele tinha 24 cartas a menos do que isso aqui, ó. No melhor momento do Marcel, o Marcel tinha 3 quintos de um total de cartas. Então, ó, vamos colocar isso daqui de uma forma que a gente entenda. O Marcel, quando terminou o jogo, ele tinha 1 terço, que é igual a 24 cartas a menos que isso aqui. Então, é isso aqui, 3 quintos de N menos 24. Agora, vamos ler e ver se está de acordo com o que a gente colocou aqui, ó. Sabendo-se que Marcel terminou o jogo, Marcel terminou o jogo com 1 terço de N, está aqui, com 24 cartas a menos do que tinha no seu melhor momento. Então, no melhor momento, ele tinha 3 quintos de N menos 24. Agora, a gente vai resolver essa equação do primeiro grau, ó. Tudo que tem N de um lado, tudo que não tem do outro, e vai sair o N, que é o valor que a gente está em busca. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, vai ficar 1 vezes N, N, 3 vezes 1, 3, igual a 3 vezes N, 3, N, 5 vezes 1, 5, menos 24. Agora, tudo que tem N de um lado, tudo que não tem do outro, menos 3N sobre 5, igual a menos 24. Agora, a gente tem que fazer essa subtração de frações. Como é que faz isso? Operação com fração. Então, se você clicou naquela letra aí naquela hora, tinha exatamente isso. também, ou então, está aqui na descrição desse vídeo, essa aula de operações com frações. Então, vamos tirar o MMC de 3 e 5, que vai dar 15. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes N, 5N. Lembra daquela dica lá? Dica não, daquela regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3N, vai dar 9N, igual a menos 24. 5N menos 9, menos 4N sobre 15, igual a menos 24. Nessa passagem aqui, eu vou passar para cá para não ficar apertado. Vamos fazer o seguinte, multiplicar em cruz isso daqui, passando para cá. Multiplicar em cruz, lembra que aqui embaixo tem o número 1. Então, vai ficar menos 4N vezes 1, menos 4N, igual a 15 vezes menos 24. Ou menos 24 vezes 15, tanto faz. Vamos fazer agora o seguinte, menos 4N, igual a 15 vezes 24, vai dar menos 360. Esse 4 que está negativo, ele está multiplicando o N aqui, vai passar dividindo. Então, vai ficar N igual a menos 360, dividido por menos 4. E o N vai ficar, menos com menos vai dar mais 90. Então, o que quer dizer esse 90? É o número de cartas, o total do jogo que eles iniciaram. Isso está na alternativa C. Ficou um pouco confuso porque eu passei para cá, mas é para não ficar espremidinho aí, certo? Espero que você tenha entendido. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai devagarzinho anotando, pausando aí, para que você entenda. E não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e não deixe de acompanhar as próximas postagens das outras questões dessa prova, certo? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!